O FNO Energia Verde Rural apoia o financiamento da produção de energia renovável para consumo próprio de empreendimentos rurais. É a linha de crédito destinada ao produtor rural e cooperativas de produtores que desejam produzir energia limpa. As atividades financiadas são a agricultura, pecuária, arco e cultura e produtos agropecuários de cooperativas. Você pode investir em itens necessários para a geração de energia, como fontes de biomassa, centrais geradoras hidrelétricas, parques eólicos e centrais fotovoltaicas. Para conseguir um investimento é simples. É só ir na agência do Banco da Amazônia mais próxima e conversar com o gerente. Lá você encontrará a melhor solução de crédito para o seu empreendimento. Deixe o Banco da Amazônia movimentar a sua vida.